O movimento ganhou o nome de Dia da Indignação e é o último de uma série de manifestações desde o mês passado. Os protestos começaram depois que o partido de Orbán tentou criar um imposto sobre o consumo de dados na internet. Sob a pressão popular, a legenda decidiu abandonar a ideia. Um fotógrafo da France Press disse que pelo menos 25 mil pessoas participaram da manifestação desta segunda-feira em frente à sede do parlamento na capital húngara. O partido de Orbán, o Fidesz, obteve a maioria parlamentar em abril ao vencer as eleições europeias e municipais do país. O governo húngaro vem sendo criticado por Washington por supostamente perseguir organizações civis.